bilhete, se tu me amas, ama-me baixinho, não grites em cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim, se me queres, enfim, tem que ser bem devagarinho, amada, a vida é breve e o amor mais breve ainda, Mari Quintana. Bate coração, pois seguindo estou, nenhuma bagagem carregada, apenas sou o que sou, o pó, que um dia serei transformando. A Bete, eu sigo minha rainha, muito bem. Frida Kahlo, cada tic-tac é um segundo da vida, cada tic-tac é um segundo da vida que passa, ruge e se repite, e aí en essa tanta intensidade, tanto interesse, que o problema é só saberla viver, que cada um o resuelva como puder. Muito bom, bravo! Tudo que faço é para uma nova existência, toda minha ação, mais que aprendizado, tentativa tangível do esboço incabível. Não mais me aboço com os erros, pois errar foi o meu primeiro esboço de afirmação. Não mais me enervo contra os nervos tão finos. Perdi o juízo, estou além de encontrar num irônico sorriso. Perdi a razão, estou ocupada em emaranhar qualquer um que queira amar. Quando o coração está cansado de sofrer, é tempo de se pensar, que o amor, 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 o amor. Perdi o juízo, isso que o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor, o amor. Quando existe alguém que tem saudade de alguém, e esse outro alguém não entender. Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que todo fui eu Quem vão tentar raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem, nós dois vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade apagar Nada além Nada além Nada além de uma ilusão Chega bem É demais para o meu coração Acreditando em tudo Que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Se o amor Só nos causa sofrimento e dor É melhor É melhor É melhor É melhor A ilusão Do amor Eu não quero E não peço Para o meu coração Nada Nada além De uma linda ilusão Continua Continua Jardim, vai Nada além Acreditando em tudo O que o amor O que o amor Mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz É melhor É melhor A ilusão Do amor Só nos causa sofrimento e dor É melhor É melhor É melhor A ilusão Do amor Eu não quero E não peço Para o meu coração Nada além De uma linda ilusão Nada além De uma linda ilusão Ela foi A começar Uma linda ilusão Uma linda de ilusão Uma linda de ilusão Para o meu coração Ela foi